Música Querida, nós nos enganamos O nosso sentimento Nem eu, nem você conseguiu cumprir o juramento No gesto apressado você com alguém se casou E eu pra brincar também fiz um falso casamento Agora amar em segredo é uma traição Não deixe seu homem saber da nossa paixão E quando ele for te abraçar na hora do amor Finge que está feliz Não deixe ele perceber E ao invés de prazer você sempre com amor E quando no rádio tocar a nossa dança Chega mais, Valdão! Você foi o falso mais antigo O amor mais amigo que me aconteceu Se ele estiver por perto e você sente medo Escolta no quarto e chale seu pranto sentido Depois de passando abraça seu marido Não deixe que os olhos podem ser o segredo Amor Estamos condenados Amor é separado Pro resto da vida Amor Vamos lá mais E saudade Amor 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 Amor